Féria, marcado pelo Cantijo, expectativa criada de bola parada. Cobrança do Flamengo, vem o toca de cabeça! GOOOOOOOL do Flamengo! Arão marca o gol do Flamengo! No comecinho do jogo do Maracanã, a cobrança de falta foi de Arrascaeta. O desvio de cabeça, a bola entra no canto direito do goleiro Cássio. Você vê de novo, por todo mundo!